Então, é um prazer estar aqui com vocês novamente, irmãos, essa noite, a sexta semana dessa nossa campanha de jejum e oração, e eu quero relembrar com os irmãos, de uma forma bem rápida, o que já foi abordado nas semanas anteriores, para vocês perceberem um pouco melhor a continuidade desses estudos, na primeira e segunda semanas, foi estudado o texto de Abacuque 3, verso 2, que diz assim, Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo, em tua ira lembra-te da misericórdia, depois na terceira semana, foi estudado o texto de Isaías 44, verso 3, que diz assim, pois derramarei água na terra sedenta, e torrentes na terra seca, derramarei meu espírito sobre sua prole, e minha bênção sobre os seus descendentes, depois na quarta semana, foi pregado em cima do texto de Joel 2, versos 28 e 29, texto bastante conhecido, que diz assim, e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão sonhos, os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e na semana passada com o irmão Jusiniel, foi pregado sobre o Salmo 80, verso 19, que diz assim, restaura-nos ó Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos, então vocês podem observar que todos esses textos estão sempre ligados ao mesmo tema, o tema da restauração, do reavivamento, trazido da parte de Deus, e hoje que é a sexta semana, o nosso texto tema é o Salmo 85, verso 6, que diz assim, acaso não renovarás a vida, a fim de que o teu povo se alegre em ti, e para antecipar um pouquinho com vocês, eu já vou fazer um spoiler aqui, vocês sabem o que é um spoiler? É aquele cara chato que quer contar o fim do filme para quem ainda não viu, então eu vou só dar uma pequena antecipada, na semana que vem, quem irá pregar é o nosso irmão Sérgio Toschi, e ele vai falar sobre Atos 2, versos 1 a 4, eu não vou entrar no texto para não estragar a surpresa, mas é com esse último texto que será feita a sétima semana, na semana que vem, e na outra o encerramento com o pastor Wagner, mas o texto de hoje é o Salmo 85, então eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias, ou acessarem as suas Bíblias no Salmo 85, para que nós possamos ler o texto dessa noite, nós vamos ler ele desde o verso 1 até o verso 13, que diz assim, foste favorável a tua terra, ó Senhor, Senhor, trouxeste restauração a Jacó, perdoaste a culpa do teu povo, e cobriste todos os seus pecados, retiraste todo o teu furor, e afastaste da tua ira tremenda, restaura-nos mais uma vez, ó Deus, nosso Salvador, e desfazes o teu furor para conosco, ficarás indignado conosco para sempre, prolongarás a tua ira por todas as gerações, acaso não nos renovarás a vida, a fim de que o teu povo se alegre em ti, mostra-nos o teu amor, ó Senhor, concede-nos a tua salvação, e eu ouvirei o que Deus, o Senhor disse, Ele promete paz ao seu povo, aos seus fiéis, não voltem eles à insensatez, perto está a salvação que Ele trará aos que o temem, e a sua glória habitará em nossa terra, o amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se beijarão, a fidelidade brotará da terra, e a justiça descerá dos céus, o Senhor nos trará bênçãos, e a nossa terra dará sua colheita, a justiça irá diante dele, e preparará o caminho para os seus passos, esse é o conteúdo do Salmo 85, e agora eu quero trazer atenção para os irmãos, principalmente no verso 6 e no verso 5, que antecede o 6 nessa mesma ideia, que diz assim, ficarás indignado conosco para sempre? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? acaso não nos renovarás a vida, a fim de que o teu povo se alegre em ti? Então aqui nesse Salmo, nós vemos o salmista, relembrando o que Deus já havia feito no passado, nos primeiros versos, ele fala, Senhor, o Senhor já restaurou essa terra uma vez no passado, o Senhor levantou essa nação, o Senhor libertou o seu povo, então faça isso de novo, e aí ele pergunta, acaso o Senhor não vai fazer isso outra vez? O Senhor já fez isso no passado, então faça novamente isso novamente isso com o teu povo, restaura o teu povo, revifica o teu povo, liberta o teu povo, e aqui nós entramos numa questão, qual é o pré-requisito, ou requisito, que Deus exige para que ocorra a restauração? porque se Deus ainda não restaurou, como não havia restaurado aqui nesse momento em que o salmista escreveu, é porque os requisitos que Deus estabeleceu para a restauração, ainda não haviam sido cumpridos, antes de tudo, temos que observar por que o povo caiu em miséria, por que o povo caiu em destruição, e entrou nessa situação penosa, e isso se encaixa muito bem com o que Deus fala lá no terceiro mandamento, quando ele entrega os dez mandamentos lá em êxodo 20 para Moisés, depois o próprio Moisés lá no finalzinho da vida, ele vai citar novamente em Deuteronômio, o conteúdo ali do terceiro mandamento, e olha o que ele diz, Deuteronômio 7, versos 9 a 11, diz assim Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus, Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por mil gerações daqueles que o amam, e obedecem os seus mandamentos, mas aqueles que o desprezam retribuirão, retribuirão com destruição, ele não demora em retribuir a aqueles que o desprezam, obedeçam pois a lei, isto é, os decretos e ordenanças que hoje lhes ordenam, então esse texto nos explica muito bem que toda a miséria, toda a destruição, é consequência de quando um povo despreza a Deus e a palavra é bastante dura aqui nesse texto, porque Deus compara a desobediência do povo a desprezar a Deus quando um povo não obedece a palavra de Deus, não obedece a lei de Deus, não obedece a vontade de Deus aos olhos do próprio Deus, eles estão desprezando o Senhor e o próprio Senhor se sente desprezado pelo povo que pratica tais coisas e em consequência desse desprezo, Deus faz com que esse povo entre em destruição entre em crises, entre em problemas isso ocorreu com o povo de Israel na antiguidade, várias vezes e ocorre com outros povos, inclusive o Brasil então temos que ter essa consciência que em primeiro de tudo as crises, os problemas, os desastres ocorrem no Brasil estou tomando como exemplo, mas isso se aplicaria a qualquer país porque o povo desse país despreza a Deus porque o povo desse país não segue ao Senhor porque o povo desse país não anda nos caminhos do Senhor não obedece a sua vontade isso falando de forma genérica, como um todo e esse é o motivo pelo qual o país entra em crises e em problemas então aqui eu quero ressaltar esse ponto com vocês toda destruição, toda miséria, toda crise é resultado de um povo que despreza o seu Deus que desobedece o seu Deus e para que esse processo seja revertido para que o povo experimente o reavivamento eu enumerei aqui cinco requisitos que são necessários cinco coisas devem acontecer para que o povo seja restaurado e seja avivado novamente o primeiro desses cinco pontos está lá em Levítico 26 versos 40 a 42 quem já ouviu outras pregações minhas sabe que eu gosto de usar bastante textos que eu prego em cima de cinco, seis textos no mínimo então o pessoal já está acostumado a folhear a Bíblia para lá e para cá procurando os textos aí mas o pessoal da multimídia também dá uma força colocando ali né então Levítico 26 versos 40 a 42 diz assim ainda estou ouvindo páginas passando aí vou esperar um pouquinho amém mas se confessarem os seus pecados e os pecados dos seus antepassados sua infidelidade e oposição a mim que me levaram a opor-me a eles e a enviá-los para a terra de seus inimigos e se o seu coração obstinado se humilhar e eles aceitarem o castigo do seu pecado eu me lembrarei da minha aliança com Jacó da minha aliança com Isaac da minha aliança com Abraão e também me lembrarei da terra aqui no contexto original do texto isso se aplicava a Israel e esse exílio era um exílio físico quando o povo desobedecia a Deus Deus levantava um povo estrangeiro inimigo que os expulsava da terra isso funcionava no antigo testamento de forma física mas para nós igreja hoje nós podemos aplicar esse texto de uma forma espiritual esse exílio não é mais um exílio físico onde nós somos expulsos da nossa terra para uma terra estrangeira mas é um exílio espiritual onde a nossa própria terra se torna um lugar de exílio se torna um lugar como um deserto se torna um lugar de punição então é assim que se torna uma nação que se desvia de Deus e o primeiro ponto aqui o povo precisa confessar os seus pecados diante de Deus esse é o primeiro ponto para o processo de reavivamento o povo precisa confessar os seus pecados diante de Deus muitas pessoas vivem uma vida dupla uma vida na igreja e uma vida no mundo durante a semana é um no final de semana é outro e Deus não se agrada dessas coisas é necessário que todo pecado seja confessado diante de Deus olha o que aconteceu com o próprio rei Davi quando ele tentou calar o seu pecado diante de Deus e isso está lá no Salmo 32 versos 3 e 4 há um texto bastante conhecido que diz assim enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados o meu corpo definhava de tanto gemer pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca e assim acontece com aquele que não confessa o seu pecado diante de Deus ele vai secando ele vai mirrando como uma planta que não recebe água até que isso se torne insuportável e ou aquela planta morre ou ela tem que receber a água e para nós espiritualmente falando só recebemos essa água da vida quando confessamos o nosso pecado então esse é o primeiro ponto igreja é um pré-requisito para que haja um reavivamento que o povo confesse o seu pecado diante de Deus o segundo ponto eu coloquei aqui o deserto ou o exílio espiritual só termina quando houver arrependimento então só haverá um reavivamento genuíno quando houver arrependimento pelo povo e para ilustrar essa realidade eu separei o texto de 1ª Reis 8 versos 46 a 52 que diz assim quando pecarem contra ti pois não há quem não peque e ficares irado com eles e os entregares ao inimigo que os leve prisioneiros para sua terra distante ou próxima se eles caírem em si na terra para o qual tiverem sido deportados e se arrependerem e lá orarem dizendo pecamos praticamos o mal e fomos rebeldes e se lá eles se voltarem para ti de todo o coração e de toda a sua alma na terra dos seus inimigos que tiverem sido levados como prisioneiros e orarem voltados para a terra que deste aos seus antepassados para a cidade que escolheste e para o templo que construí em honra ao teu santo nome então desde os céus o lugar da tua habitação ouve a sua oração e a sua súplica e defende a sua causa perdoa o teu povo que pecou contra ti perdoa todas as transgressões que cometeram contra ti e faça com que os seus conquistadores tenham misericórdia deles pois são o teu povo e a tua herança que tiraste do Egito da fornalha de fundição que os teus olhos estejam abertos para a súplica do teu servo e para a súplica de Israel o teu povo e que os ouças sempre que clamarem a ti então esse é o segundo ponto para que haja um reavivamento é necessário que haja arrependimento o povo precisa se arrepender e é um arrependimento genuíno não é aquele arrependimento que a pessoa diz da boca para fora só por uma oração religiosa mas no outro dia vai praticar de novo o mesmo pecado o verdadeiro arrependimento embute na pessoa uma vontade forte e sincera de não praticar mais aquele mesmo erro esse é o verdadeiro arrependimento só se arrepende de verdade aquele que tem uma profunda vontade de não pecar mais isso é o resultado do arrependimento e o terceiro ponto só haverá restauração quando o povo se voltar para Deus e para exemplificar essa realidade espiritual eu também peguei um texto que se aplicava a Israel Deuteronômio 30 versos 1 a 10 é uma aliança que Deus fez chamada de aliança palestina ou aliança da terra onde Deus faz promessas ao povo de Israel mas hoje nós estamos mais focados na aplicação espiritual que esse texto tem para a igreja nos dias de hoje e esse texto diz assim quando todas essas bênçãos e maldições que coloquei diante de vocês lhe sobrevierem e elas atingirem onde quer que o Senhor o seu Deus os dispersar entre as nações e quando vocês e os seus filhos se voltarem para o Senhor o seu Deus e lhe obedecerem de todo o coração e de toda a alma de acordo com tudo que hoje lhes ensino então o Senhor o seu Deus lhes trará a restauração terá compaixão de vocês e os reunirá novamente de todas as nações por onde os tiver espalhado mesmo que tenham sido levados para a terra mais distante debaixo do céu de lá o Senhor os reunirá e os trará de volta ele os trará para a terra dos seus antepassados e vocês tomarão posse dela ele fará com que vocês sejam mais próximos mais prósperos e mais numerosos do que os seus antepassados o Senhor o seu Deus dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes para que o amem de todo o coração e de toda a alma e vivam agora verso 9 para encerrar diz assim então o Senhor o seu Deus abençoará o que suas mãos fizerem os filhos do seu ventre a cria dos seus animais as colheitas da sua terra o Senhor se alegrará novamente em vocês e os tornará prósperos como se alegrou em seus antepassados se vocês obedecerem ao Senhor e guardarem os seus mandamentos e decretos que estão escritos neste livro da lei e se vocês se voltarem para o Senhor o seu Deus de todo o coração e de toda a alma então esse é o terceiro ponto para que haja reavivamento é necessário que o povo se volte para Deus então recapitulando o povo precisa confessar os seus pecados se arrepender e voltar a buscar o Senhor e o quarto ponto só haverá restauração quando o povo se quebrantar muitas vezes muitas pessoas aqui agora falando no âmbito mais individual elas não são quebrantadas elas não são restauradas porque elas se mantêm soberbas porque elas continuam mantendo aquela postura de senhores de si donos da situação e não aceitam o fato de se derramarem aos pés do Senhor e reconhecerem que dependem de Deus para todas as coisas e que sem Deus não são nada mesmo nas igrejas existem muitas pessoas que louvam a Deus com os lábios mas no seu coração a segurança dela está no emprego que ela tem no dinheiro que ela tem no banco na empresa dela em tantos outros fatores mas Deus não se alegra dessas coisas e muitas vezes tira essas coisas para quebrantar o coração daquela pessoa a fim de que ela reconheça que depende de Deus e aceite essa constante dependência do Senhor para todas as coisas da vida e a fim de exemplificar isso eu separei o Salmo 51 versos 16 e 17 aqui também é uma outra situação em que o rei Davi estava em pecado e ele começa ali confessando o seu pecado no começo desse Salmo até que quando chega no versículo 16 ele falando a respeito de Deus diz assim não te deleitas em sacrifícios nem te agradas em holocaustos se não eu os traria os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado um coração quebrantado e contrito ó Deus não desprezarás em outro texto a Bíblia diz assim obedecer é melhor do que sacrificar muitas pessoas hoje em dia estão fazendo nada mais do que um neo-judaísmo o que eu quero dizer com isso as pessoas se encaixam no sistema de religiosidade onde elas pensam que podem pecar a vontade e basta depois oferecer algum sacrifício perante Deus para terem os seus pecados perdoados e a sua comunhão restabelecida e por conta disso alguns fazem o sacrifício do ponto de vista financeiro principalmente igrejas que incentivam essa prática e acham que estão comprando o perdão dos seus pecados outros fazem o sacrifício alimentar vou fazer um jejum para pagar os meus pecados infelizmente existe gente que pensa dessa forma ou faz algum tipo de voto ou algo desse tipo então tenha certeza irmãos o verdadeiro sacrifício foi o sacrifício de Cristo e foi único e definitivo e valeu para todos nós Deus se alegra muito mais com obediência do que com sacrifícios ele não se alegra naquele que peca de forma contumaz frequente e depois tenta buscar algum tipo de sacrifício para compensar isso Deus não quer essas coisas Deus quer obediência e não sacrifícios e para que haja isso é necessário a pessoa se quebrantar na presença de Deus reconhecer a dependência de Deus e ter uma postura humilde diante de Deus então esse é um quarto ponto só haverá reavivamento quando o povo se quebrantar diante de Deus e o quinto e último ponto para encerrar que fica eu peguei o texto de Joel 1 versos 13 a 17 para ilustrar que só haverá reavivamento quando o povo se humilhar na presença de Deus e esse texto no antigo Israel se aplicava aos sacerdotes aos levitas mas eu tenho uma boa nova para vocês porque lá no livro de Apocalipse Jesus fala para toda sua igreja que ele nos constituiu reis e sacerdotes então espiritualmente hoje todos nós somos sacerdotes na presença de Deus por isso esse texto que se aplicava só a tribo de Levi lá no antigo testamento hoje se aplica a todos nós como igreja e por isso a verdade espiritual quem nos traz serve para todos nós e aqui naquele momento o rei e as lideranças chamaram o povo chamaram os levitas os sacerdotes a se humilharem e orarem diante de Deus pedindo a restauração pedindo o avivamento o reavivamento o livramento dessa nação e olha o que ele disse ponham vestes de luto ó sacerdotes e pranteiem chorem alto vocês que ministram perante o altar venham passem a noite vestidos de luto vocês que ministram perante o meu Deus pois as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram suprimidas do templo do seu Deus decretem um jejum santo convoquem uma assembleia sagrada reúnam as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor o seu Deus e clamem ao Senhor e esse é o motivo pelo qual se deve fazer um jejum quando você faz um jejum você está humilhando a si mesmo você está humilhando a sua carne você está se privando de uma das necessidades básicas que é a alimentação e entregando isso aos pés do Senhor dizendo ao Senhor vale mais passar um tempo em oração na tua presença do que se eu usasse esse tempo mesmo que for para me alimentar então o jejum é uma forma de se humilhar na presença de Deus se humilhar diante de Deus e recapitulando com vocês para que haja um reavivamento nessa nação é necessário que ocorram esses cinco pré-requisitos primeiro é necessário que os pecados sejam confessados dessa nação depois é necessário que haja arrependimento dessa nação terceiro é necessário que essa nação se volte para Deus e volte a buscar o Senhor quarto ponto é necessário que essa nação seja quebrantada diante do Senhor e o último é necessário que essa nação se humilhe diante da presença do Senhor se essas cinco coisas forem feitas Deus restaurará essa nação Deus trará um reavivamento sem precedentes nessa nação e em qualquer outra que praticar isso e é é isso que deve ser praticado para que essa nação seja reavivada nós não devemos depositar a nossa confiança em governantes em plano econômico em na economia como um todo no seu emprego na sua fonte de renda a nossa confiança tem que estar no Senhor e para depositarmos toda a confiança no Senhor nós temos que praticar esses cinco pontos nós sabemos que nós não não podemos responder pela nação toda e fazer isso em nome da nação toda mas nós podemos fazer a nossa parte e nós podemos orar pelo restante de nossa nação para que o Espírito Santo toque no coração de cada vez mais pessoas a fim de que eles também se voltem para o Senhor e cumpram esses cinco pontos que trarão a restauração a essa nação amém irmãos e o que eu tinha para passar para os irmãos vai até aqui mas nesse momento eu já senti no coração há alguns dias que nós devemos ter um momento de oração para essa nação e eu convido os irmãos aqueles que puderem aqueles que tem condição física para isso a se colocarem de joelhos e eu também vou me ajoelhar aqui e eu quero convidar os irmãos a vamos ter alguns minutos de oração na presença de Deus primeiro numa análise introspectiva uma análise interna desses cinco pontos que eu falei está faltando algum ou alguns na vida de cada um de nós se estiver é esse momento de você corrigir essa rota é esse o momento de você resolver essa questão pendente com Deus e depois tendo feito isso ore em favor dessa nação ore clamando para que o Espírito Santo de Deus quebrante essa nação o Espírito Santo de Deus convença essa nação do pecado para que ele confesse o pecado chame ao arrependimento e faça com que isso se torne uma realidade em nossa nação amém irmãos então oremos em nome de Jesus Santo Deus Pai de amor em tua presença nos achegamos Senhor nós Pai como sacerdotes dessa nação sacerdotes em teu nome Jesus Cristo nós clamamos a ti Santo Deus nós pedimos Senhor para que venha Senhor e quebrante os corações dessa nação os corações do governante os corações dos líderes os corações do povo como um todo oh Senhor Deus muda os valores Pai muda os valores tantas pessoas estão preocupadas e concentram a sua vida em tantas coisas fúteis Senhor tantos estão preocupados Senhor com o jogo de futebol com o time que vai ganhar o time que vai perder e isso é totalmente relevante para as nossas vidas e enquanto isso ocorre a nossa nação caminha em rumo a desgraça coloca Senhor nos corações e nas mentes do teu povo o verdadeiro valor aquilo que realmente importa tantas pessoas brigando por coisas inúteis perdendo perdendo seu tempo com novelas e programas e negligenciando seu tempo com Deus restaura no Senhor toca nosso coração nos quebranta nos chama ao arrependimento Senhor primeiro nós que somos a tua igreja Santo Deus nos quebranta nos restaura corrige Senhor o nosso comportamento a nossa vida muda no Senhor torna no Senhor exemplo bom para todas as coisas para que os ímpios possam nos olhar nesse mundo de trevas e ver a luz de Cristo resplandecendo em nós e depois Senhor nós como igreja reunida em teu nome como povo brasileiro nos colocamos como intercessores dessa nação Senhor pedimos o quebrantamento pedimos a restauração toca nos corações Espírito Santo convença o homem convença o brasileiro convença o povo brasileiro os governantes os líderes convença do pecado da justiça e do juízo de Deus e chame ao arrependimento chame ao arrependimento faça o convite ao arrependimento Espírito Santo de Deus e transforme essa nação ó Santo Deus nós dizemos perante ti ó Senhor nós não queremos morar em outro país nós queremos morar em outro Brasil nós queremos que o nosso Brasil seja uma terra transformada nós não queremos ser uma terra conhecida pelo carnaval pelo futebol pelos políticos corruptos nós queremos ser uma terra conhecida pelo teu nome nós queremos ser uma terra reconhecida como um lugar onde Deus o Senhor o Senhor Jesus é Senhor sobre essa nação nós queremos ser uma terra conhecida como um lugar onde as pessoas servem a Deus e o buscam em Espírito em verdade por isso quebranta no Senhor restaura essa terra é o que nós te pedimos Senhor clamando a Ti nos derramando diante da Tua presença Senhor nós colocamos de joelho perante Ti porque reconhecemos a Tua autoridade e a Tua soberania sobre todas as coisas e por isso clamamos Senhor restaura essa nação a começar por nós Senhor restaura a Tua igreja e através da Tua igreja restaura essa nação Pai é o que te pedimos Senhor já crendo porque pela fé cremos que já recebemos isso em nome de Jesus Senhor e eu creio pela fé que a geração dos nossos filhos conhecerá um Brasil diferente que a geração dos nossos filhos olhará para o passado e dirá no passado o Brasil foi um país corrupto o Brasil foi um país com valores distorcidos mas na geração deles eles vão dizer mas hoje isso não é mais realidade hoje o Senhor Deus mudou essa nação esse é o nosso clamor que te pedimos pela fé Senhor em nome de Jesus amém Amém